Olá, tudo bem? Fabrício Marcicano falando aqui para você e eu quero te ensinar hoje sobre como é que você vai montar o seu organograma para a sua força de vendas. Muitas imobiliárias, construtoras, incorporadores e corretores autônomos fazem da forma errada. Como é que geralmente esses profissionais fazem? Eles têm as suas campanhas digitais ou recebem suas ligações e quem atende geralmente é diretamente o corretor de imóveis ou diretamente quem está na força de vendas. Está errado. Eu vou te mostrar aqui a forma correta, a forma mais eficiente para que você tenha um melhor desempenho em vendas. Por que? Vocês viram na aula anterior que o funil de vendas apenas 3% estão quentes. Então se 3% estão quentes, você recebe 100 clientes, você tem 97 que não quer comprar agora. É importante que você tenha essa estrutura que eu vou apresentar para que o seu corretor ou você que é corretor de imóveis faça o que você sabe que é vender imóveis. E deixa outra função de atender e de filtrar para outro profissional. Tudo bem? Então vamos lá. Vem aqui comigo. O organograma para a força de vendas, ele tem que ser da seguinte forma. Para as suas ações de embalde marketing, ou seja, as ações que você está fazendo digitalmente, internamente com o seu banco de dados, ou o outbound, que são as suas listas que você consegue impactá-las de fora para dentro da empresa, você tem que ter a função de um MQL, que é o Marketing Qualifying Lead. Esse cara, esse profissional, essa pessoa, é quem é responsável por filtrar os contatos que chegam. Porque nem todos os contatos que estão chegando vão comprar nesse momento.